Irmãos e irmãs, estamos aqui em um tempo muito bonito dentro do calendário litúrgico da nossa igreja, a igreja católica apostólica romana, ela está organizada para as celebrações e nessas celebrações nós vamos lembrando as etapas da história da vida de Jesus. Estamos começando uma etapa chamada de Advento, talvez você que não esteja engajado nas pastorais, grupos e movimentos da igreja, talvez não ache isso aqui importante, mas para aqueles que já estão vivendo no seu cotidiano, vão compreendendo que é importante sim, nos organizarmos no calendário religioso, para então todos os anos celebrarmos as fases da vida de Jesus. Então o Advento nos prepara, o Advento começa hoje, nos prepara até o dia 25 de dezembro para celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso todos os anos, nos acostumamos até, mas a igreja quer nos despertar a cada vez que nos prepararmos tanto para o Natal do Senhor como para a Páscoa, que não seja visto apenas como uma tradição, um costume bem organizado, bem celebrado, mas pouco vivido até por nós. Então eu gostaria de chamar a atenção a você que está participando aqui na missa e a você que está nos acompanhando pelas mídias, para que você veja nesse tempo do Advento um momento especial, realmente de preparação religiosa, para celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no dia 25 de dezembro. a beleza então dessa mística vai depender de nós, vai depender de nós, a igreja faz a sua parte. as novenas do Natal, por exemplo, é um meio que a igreja coloca à nossa disposição para nos preparar, do encontro com o irmão e suas residências. É uma forma muito bonita de se preparar para viver o Natal do Senhor. Então se você pode participar, priorize, e se você pode até assumir esses encontros, assuma, pois saiba que é uma das preparações. É você levar o Evangelho às famílias. Esse Evangelho que vai nos dizer, prestemos atenção, porque nós vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador, e nós devemos muito ao nosso Deus. É graças a Ele que as portas do céu se abriram para nós. Então procure uma preparação espiritual, mude a maneira de esperar o Natal, porque talvez vocês estejam acostumados só a viver este Natal aí, da árvore de Natal, dos pisca-piscas, do Papai Noel, do Papai Noel, do esperar o presente, e quando Nugânia reclama, aproveite esse tempo do Advento, que começa hoje, e vai até lá, no dia 25, para fazer uma preparação interior. Esse é o Natal religioso, esse é o Natal da Bíblia. Ora, porque se você não fizer isso, então vai ser um costume bonito, e a gente vai se encontrar, vai confraternizar. Na noite de Natal, nós vamos estar pensando mais na ceia, o que é que eu vou comer, se é pato, se é peru, se é galilha, ou as frutas importadas de outros estados, se é o champanhe, ou para outros que gostam de outro tipo de bebida, aproveita e inclui. Mas esse não é o Natal do Senhor. Pode ser o Natal que eu esteja acostumado a ver por aí, e que eu celebre com a minha família, comemore com a minha família, e que isso é muito bom. Mas quando se trata de fazer essa relação íntima com o Senhor, eu estou vazio. Então eu vou esperar o Natal do próximo ano do mesmo jeito. Tempo do Advento, é tempo de preparação religiosa. É exigente, sim. Quem disse que não é? Porque estamos acostumados a fazer as coisas assim, de um jeito muito descomprometido. Então nos preparemos para viver o Natal da fé, gente. Estamos muito acostumados a viver o Natal do Papai Noel. O Natal dos enfeites aí, que fica bonito, a nossa cidade está bonita assim, enfeitada, né? Mas nós precisamos ir além, e nos acostumar a colocar no centro Jesus Cristo. Depois outras coisas. Eu não sei se na casa de vocês, vocês se lembraram de colocar o presépio. Quem se lembrou de colocar o presépio? Levante o braço aí, eu quero ver. Pouca gente. E árvore de Natal? E pisca, pisca, quem colocou? Essa é a diferença, gente. Até o símbolo que fala realmente do Natal bíblico, do nascimento de Jesus, a gente não valoriza. Mas fica muito bonito a nossa cidade, a nossa casa. Com certeza. E eu não estou fazendo propaganda contra, então, esses enfeites, porque alguém pode ser comerciante, estar aqui participando da missa, ou nos acompanhando, estou fazendo propaganda contra os produtos que estão no teu comércio, não, meu irmão. Não é isso. Não é isso, não. Que você possa vender, que você possa ter o lucro desejado. Sim. O padre está falando é que o verdadeiro símbolo do Natal, que é o nosso presépio, fica aí na indiferença. Então, vivamos realmente o Natal do Senhor, a partir dos nossos símbolos, a partir da motivação que a nossa igreja nos dá. Nos afastando do pecado, aí a confissão, botavam na consciência, né? Poxa, eu estou pecando, estou acumulando pecado demais, vou procurar a confissão, porque a minha preparação para o Natal do Senhor pode começar muito bem por uma boa confissão, porque, quem sabe, eu não estou voltado aqui para essa chamada de atenção da segunda leitura, né? Glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades, quem sabe eu não estou envolvido, acorrentado nisso, e eu tenho realmente que dizer para o meu coração, epa, esse advento de 2022 não pode ser mais igual aos outros, vou me confessar, e se eu estiver me acostumando com o pecado, e se eu estiver buscando somente o pecado da minha vida, vou me afastar, vou procurar a oração, vou procurar a comunhão, inclusive nos encontros de preparação para o Natal, pode ser, mas tem também outros meios, a minha vida pessoal, a minha intimidade com meu Deus, como é que está? Está ruim? Tempo do advento, eu vou me preparar para que lá no dia 25, eu celebre esse Jesus aqui dentro do coração, não mais o pecado, mas as virtudes, os ensinamentos, as motivações que Jesus me dá para que eu busque a santidade, é me afastar do pecado e me aproximar da santidade, é isso que é preparação para o Natal, nós estamos nos esquecendo disso aí, e nós continuamos achando que os enfeites devem valer mais, que as nossas comidas e bebidas devem valer mais, que as nossas confraternizações devem valer mais, sabe-se lá quantas festas já estão marcadas, festa dançante, e estão dizendo que é festa do Natal, Jesus nos mandou fazer festa dançante, não é dele não, isso aqui é o homem que inventa, não quer que fique zangado com o padre, porque às vezes quando o padre fala algumas coisas nessa direção, o padre já vem para a igreja para falar mal da gente, não, 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 o padre está para orientar segundo os critérios também, das orientações da igreja e da santa palavra, a igreja espera de nós, Cristo mais ainda, este tempo de preparação para o Natal, tem que ser um momento de transformação na minha vida, um momento de conversão profunda para que no dia 25 de dezembro eu não esteja preocupado com outras coisas, a não ser com o Cristo, eu não vou olhar somente uma imagem do menino lá na manjedoura e dizer Jesus menino está muito bem organizado aqui no presépio, eu vou olhar para dentro de mim e dizer obrigado Senhor, porque eu fiz o meu esforço, obrigado Senhor, porque eu te sinto no meu coração, porque eu tinha inimigo e perdoei, porque eu vivia falando mal dos outros e agora eu me controlei, porque eu tinha um vício miserável no celular e agora eu estou disciplinado, agora eu que comando o celular, não é ele que me comanda, no meu namoro, um namoro indecente, pornográfico, indecoroso, porque eu conversei com meu namorado, este tempo do advento nós vamos nos preparar e nós vamos namorar de maneira santa para que no dia 25 de dezembro Jesus esteja no nosso namoro, eu vou dizer eu fui um marido péssimo durante muito tempo, mas este tempo do advento eu quero me preparar para que eu seja um marido que possa realmente encher os olhos da minha esposa de alegria e não um marido que enche a cara dela de porrada, de desgosto, nesse advento eu vou deixar a bebedeira e vou ficar com a minha família e com a minha esposa porque eu ouvi na igreja aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos aqui no capítulo 13 é isso meus irmãos e minhas irmãs que é preparação para o Natal o tempo do advento um tempo organizado selecionado direcionado para todos nós é fácil viver não mas é possível e é necessário que nós nos santifiquemos cada vez mais nessa preparação para o Natal a pedido de Jesus sede santo como o vosso pai do céu é santo sede santo como o vosso pai do céu é santo então se estamos aí numa sequência de Natal de festa de bebedeira de orgias vamos quebrar essa sequência porque nós temos um tempo de preparação nós temos a oportunidade somos mortais devemos estar preparados para viver com Cristo e não com a violência com o orgulho com o egoísmo todo e qualquer tipo de pecado não nós devemos estar preparados para viver com Cristo 24 horas o Natal nós vamos lembrar o seu nascimento mas ele deve nascer no nosso coração na nossa vida antes do dia 25 dia 25 é para celebrar com oração com missa com a família sim com a família mas não levar a família na direção aí de bebedeiras de festas de orgias que seja realmente algo santo salutar agradável aos olhos de Deus dá sim para a gente se alegrar dá sim se distanciando de coisas perigosas que nos levam ao vício olha que esse que este Natal desse ano possa realmente ser diferente gente porque se precisa o Brasil um país de cristãos que cristão deveria viver a paz o amor a empatia a unidade está no pé de guerra é gente se odiando para cá é gente se odiando para lá sabe por causa de político de estimação não vamos sabe vamos nos esforçar para viver o Cristo brigar então pelas coisas do Cristo e o Deus do céu de amor de fraternidade porque estamos vivendo um tempo terrível o mundo vive um tempo terrível estamos vivendo lá a guerra entre aqueles dois países como nosso Senhor está triste conosco nos ensinou tudo direitinho e a gente por rebeldia faz tudo errado não vamos entrar e sair na igreja do mesmo jeito vamos nos propor a melhorar cada vez mais que eu possa estar sedento realmente dos meios que me levam a essa mudança essa transformação essa conversão o mundo precisa nosso estado precisa nosso país precisa nosso município precisa nossa casa precisa inclusive a nossa comunidade nos preparemos verdadeiramente para o natal dentro desse tempo do advento vamos compreender que é o natal da fé que precisamos viver não é apenas um evento social e acabou se não é de jeito nenhum é uma oportunidade que nós temos para nos aproximar desse Cristo deixar ele crescer se desenvolver e ser o nosso rei por isso celebramos Jesus Cristo rei do universo vamos deixar essa sequência de indicações que a liturgia nos dá Jesus nasce na minha vida no meu coração ele deve se desenvolver ele deve crescer ele deve realmente imperar a vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado